O YAG laser pode danificar a lente intraocular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítrico, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também algum comentário sobre dúvidas da área da oftalmologia. Vai ser um prazer responder ao seu comentário e se ele for muito interessante, nós vamos selecioná-lo para fazer um vídeo e é o caso de hoje. Nós vamos responder a um espectador que questiona se o YAG laser, que é aquele laser utilizado para limpar a lente intraocular, pode acabar danificando a lente. A resposta para esta pergunta é até difícil de dar, porque de certa forma sim, o YAG laser pode danificar a lente. Inclusive existem estudos avaliando qual é o estrago que o YAG laser pode causar em alguns tipos de lente, fazendo comparação entre diversos materiais e vendo quais aqueles que são mais ou menos afetados pelo laser. É importante lembrar que a cápsula posterior, que é aquela peliculazinha extremamente fina do cristalino que nós preservamos para apoiar a lente, realmente é uma película muito fina. E é ali que vão migrando células e esta cápsula acaba ficando opaca em alguns casos. Então é indicado o YAG laser para fazer um pequeno cortezinho nesta cápsula e liberar novamente a visão do paciente, porque a opacidade de cápsula posterior atrapalha bastante a visão. E com o YAG laser nós conseguimos de forma efetiva limpar a lente. E esta cápsula realmente é muito fina, ela tem apenas algumas micras. Durante o YAG laser nós precisamos fazer o foco exatamente ali na cápsula. Isto, apesar de ser uma coisa que nós fazemos corriqueiramente e com grande sucesso, não é tão simples quanto parece, porque a própria respiração do paciente às vezes desloca o olho um pouquinho para frente, um pouco para trás, e aí acaba desfocando o YAG laser. E não é raro o disparo de YAG laser causar algumas pequenas lesõezinhas na lente intraocular. Então a resposta de certa forma é sim, o YAG laser pode danificar a lente intraocular. Mas estas lesões que o YAG laser causa na lente intraocular são tão pequenas, tão insignificantes, que é praticamente impossível que isto venha a causar prejuízo à visão do paciente. Ou seja, apesar de que às vezes aparece ali na lente algum pequeno machucadinho causado pelo YAG laser, na prática nós nunca vemos pacientes que têm baixa divisão causada pelo YAG laser na lente intraocular. É claro que talvez se muitos disparos acabem pegando na lente intraocular, pode isto vir a atrapalhar a visão do paciente, inclusive talvez fazendo um espalhamento da luz alguns sintomas chato. Mas é óbvio que nós nunca vamos deixar de fazer o YAG laser pensando que ele vai estragar a lente, que ele pode estragar a lente. Porque a opacidade da cápsula posterior atrapalha muito a visão e geralmente ela vai piorando. Com o YAG laser nós conseguimos de uma forma muito efetiva e muito rápida resolver este problema. E como eu disse, na prática é quase impossível ver algum paciente que tenha baixa divisão devido à lesão causada na lente pelo YAG laser. Ou seja, resumindo, o YAG laser pode sim danificar a lente intraocular. Mas na prática isto não faz diferença, porque estas lesões que o YAG laser pode ocasionalmente causar na lente não repercutem em baixa visão para o paciente. Por outro lado, a opacidade de cápsula posterior é um problema que atrapalha muito a visão e tem que ser corrigido. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitrio.